Bom dia, meu filho. Bom dia. Ah, o que foi, mamãe? Hoje é ano novo. Hoje é ano agrático. Vamos. Pobre. Agora você tem 18 anos. Agora foi grisando no outro. Agora chegou em 2022. Agora você pode ser preso. Ei, filho da puta. Vai caçar feitos. Vagabundo. Hum, sou moleque. Tomou uma chinelada. Rico. Meu amor, meu filho. Jardim de 2022. Então, galera, vocês gostam desse vídeo? Se inscreve agora no Rico vs Pobre. Feliz ano novo de 2022. E tchau.